Música 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 Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe eu te amo e tu me ama, dai-me um gola e dá vontade de Deus para minha alma, me amençoa mãe para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa, Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda reparação por todo e por cada pecado, Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me então a tua divina vontade, venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo, livro do céu, volume 6, trecho 3, 10 de novembro de 1903, como o verdadeiro amor se esquece de si mesmo, continuando o meu estado habitual, assim que vi o bendito Jesus, dizia-me, minha filha, o verdadeiro amor se esquece de si mesmo, e vive nos interesses, as penas e a tudo o que pertence à pessoa amada, então, Luísa, continua no seu estado habitual, e assim que vem Jesus, Jesus já vem e fala para ela que o verdadeiro amor se esquece de si mesmo, né, que a pessoa se preocupa nos interesses, só nos interesses da pessoa amada, em agradar a pessoa amada, a pessoa que ama, né, a pessoa esquece de si mesmo, esquece de, de, da, da, da própria pessoa, para fazer a pessoa amada feliz, para fazer com que a pessoa amada seja, seja, é, 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 como se diz, fazer com que a pessoa amada se sinta, é, é, feliz, né, e, 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 que, que, que o seu olhar, do, 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 cônjuge, né, esteja sempre em direção a essa pessoa, em tudo aquilo que a pessoa amada precise, né, o seu cônjuge está sempre em atenção, em servi-la, em agradar, né, e amá-la, né, então a pessoa esquece de si mesmo para tentar, né, fazer com que a pessoa amada seja, fique grata, né, com o seu cônjuge, né, então, Luísa vai e diz, Senhor, como se pode esquecer de si mesmo, enquanto o sentimos tanto, não é que seja uma coisa distante de nós, ou bem dividida, que facilmente se possa esquecer, então é uma pergunta que Luísa faz, né, como é que se pode esquecer de si mesmo, se sentimos tantos, né, tantos é, essa pergunta que Luísa faz, se a gente se sente tanto, não, não que seja uma coisa distante de nós, né, ou bem dividida, que facilmente se possa esquecer, Luísa faz essa pergunta a Jesus e Jesus vai dizer, e de novo acrescentou, que aí está o sacrifício do verdadeiro amor, porque quando se tem a si mesmo, deve viver a tudo o que pertence à pessoa amada, e mais se se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para se fazer principalmente, em como poder consumir-se pelo objeto amado, né, então, Jesus fala para Luísa, né, acrescenta para Luísa, que aí está o verdadeiro sacrifício, quando a pessoa esquece de si mesmo, o verdadeiro amor, né, é, aí está o sacrifício do verdadeiro amor, quando a pessoa esquece de si mesmo, né, e vive tudo, né, e vive tudo o que pertence à pessoa amada, né, a pessoa amada, a pessoa parece que faz uma troca, né, quer viver todas a, 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 as coisas que a sua amada pertence, a pessoa agora quer viver, né, é, é, a vida da pessoa amada, né, não quer deixar a pessoa amada, é só, né, é, tá, quer sempre estar ali para ajudá-la, é um sacrifício, né, é, é um grande sacrifício, né, é, porque a pessoa deixa de fazer os seus afazeres, deixa de viver a sua vida para viver a vida da outra pessoa, então, esse é o verdadeiro amor e a morrer para si mesmo, né, é, deixar a sua vida e viver a vida da, do, da, da pessoa amada, mas, se recorda de si mesmo, esta lembrança deve servir para fazer, principalmente, em como poder consumir-se pelo objeto humano, então, a pessoa deve se fazer, né, é, se fazer consumir, né, ele fala, serve quando a pessoa esquece de si mesmo, se recorda de si mesmo, né, e esta lembrança se serve para ser consumido pela pessoa amada, né, a pessoa amada tem, tem, se você se, se entregou todinha à pessoa amada, a pessoa vai se sentir, é, no, no, no poder de se consumir aquela pessoa, né, tá, tem aquelas pessoas, pessoas, aquela pessoa nos seus braços, né, para ela fazer, é, o que quer, porque essa pessoa se entregou totalmente a ela, então, ela vira, vira um objeto amado, né, e o amado se vê que a alma se dá toda ela, né, quando a alma se dá toda ela, né, ela se vê, é, consumir, se consumir esta alma que se dá toda ela, então, é, ele, é, se dá toda ela, é, sabe, e sabe, a saberá recompensar, sim, bem, saberá recompensar, dando todo a si mesmo, então, o amado, né, é, a pessoa que se entregou a ela, a pessoa amada, depois de saber que ela pode consumir totalmente a pessoa, sabe, que a pessoa sabe que ela se entregou totalmente a ela, né, a, a, o amado vai saber recompensar a pessoa que se esqueceu de si mesmo e se entregou a ela, ela, né, ela vai recompensar de grandes, né, grande amor, né, da pessoa amada, né, então, é, se faz em si mesmo, de toda a si mesmo, é, se bem, dando-lhe a toda a si mesmo, fazendo-a viver de sua vida divina, né, a pessoa se torna uma, é, está, é, está se tornando uma vida divina, completamente divina, né, porque, é, é, o amado está doando, né, está dando a recompensa da pessoa que se entregou a si mesmo, agora vai ser uma alma divina, né, assim que, quem tudo esquece, tudo encontra, né, tudo, tudo esquece, mas tudo vai encontrar na divina, né, vontade, quando a pessoa se esquece de tudo, tudo vai encontrar na divina vontade, e além disso, é necessário ver a diferença que há entre que se esqueça e o que se encontra, esquece é feio, né, então, ele vai dizer a diferença de que quando a pessoa se esquece de si mesmo e a pessoa que se encontra, né, aí vai dizer, se esquece o feio, né, se esquece o feio, encontra o belo, então, a pessoa esqueceu de si mesmo, esqueceu o feio, né, vai encontrar o belo, a pessoa esqueceu da natureza, vai encontrar a graça divina, né, a pessoa esqueceu das paixões, vai encontrar as virtudes, né, a pessoa se esqueceu, se esquece da pobreza, vai encontrar a riqueza, né, a pessoa esqueceu da ignorância, vai encontrar o que? A sabedoria, a pessoa se esqueceu do mundo, vai encontrar o céu, né, então, a pessoa se esquecendo de todas as coisas terrenas, vai encontrar só coisas boas, celeste, o alto, né, então, ele vai continuando no volume 6, trecho 4, Oi, meu irmão, pera, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, e o sacrifício e o esquecimento de si mesmo faz nascer o amor, o puro e perfeito, né, Então, a pessoa que esquece de si mesmo, ela é o sacrifício do sacrifício, né, o que é que tá dizendo? Que não há esquecimento, né, que não há sacrifício maior que esquecer-se de si mesmo, O sacrifício é o esquecimento de si mesmo, e faz nascer o amor puro e perfeito, né, Então, ela diz, estando esta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei-me o menino Jesus nos braços, e uma virgem que me estendeu em terra para mim fazer o sofrer a crucificação, Mas não com prego, mas com fogo, pondo-me um cavão de fogo nas mãos e nos pés, E o bendito Jesus que me assistia, enquanto sofria, dizia, Então, Luísa estava, na manhã, encontrava fora de si mesmo, e encontra o menino Jesus nos seus braços, E uma virgem, que estendendo ela sobre a terra, né, para fazer a crucificação, Não com fogo, mas com, não com pregos, né, mas com fogo, né, Ela punhava os cavão de fogo nas mãos e nos pés de Luísa, E o bendito Jesus vem assistindo tudo isso, né, Enquanto ela sofria, ele dizia, Minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, E o sacrifício e o esquecimento de si mesmo faz nascer o amor mais puro e perfeito, E sendo sagrado o sacrifício, acontece que este consagra a alma com o digno santuário meu para fazer ali minha perpétua morada. Então, Jesus fala para Luísa que, é, o esquecimento de si mesmo, que não há esquecimento de si mesmo, né, É, é, que, que, nasça, Minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo, Não há sacrifício sem que a pessoa esqueça de si mesmo, Porque o verdadeiro sacrifício, é, faz nascer o amor mais puro e perfeito, né, E esse amor mais puro e perfeito consagra, né, consagra a alma, E essa alma consagrada, ela se torna digna de receber o santuário, né, Para a morada perpétua de Deus. O sacrifício e o esquecimento de si mesmo, é, faz com que a sua alma fique purificada, E assim, Deus pode vir fazer morada, é, nos nossos corações. Então, faz com que o sacrifício trabalhe em ti. Então, pede para que Luísa fizesse com que esse sacrifício trabalhasse nela, Para que, é, é, se torne, é, sagrado a alma e o corpo dela, né, Que esse sacrifício de si mesmo, é, purifique a alma e o corpo dela, Para que ele possa vir morar nela, Que ela se empenhasse em trabalhar para, para poder, ela ser consagrada, né, É, é, o corpo e a alma dela. Para que tudo seja em ti, sagrado e consagrado, consagrado tudo a mim. Então, com o sacrifício, né, e a entrega de si mesmo, né, A alma se torna, é, consagrada, purificada, E assim, Deus pode vir habitar em nossos corações. Então, Jesus pede para que ela se empenha em, 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 Em fazer com que o corpo e a alma dela fosse, é, purificada, Com, tornasse sagrado o corpo e a alma dela, Para que tudo, né, é, fosse consagrado a ele. Amém? Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, Em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama, Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu faça todas as minhas ações Sob os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Suprema Majestade Vem em sua divina vontade Em nome de todos Do primeiro ao último homem Que existirá na terra Para dar-te as homenagens Que tem direito às adorações Os louvores, o amor Que cada criatura lhe deve As ações de graça Fazer toda a reparação Por todo e por cada pecado Vem Senhor Na tua divina vontade Dote a minha vontade humana Por meio do imacuado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos Da divina vontade Dá-me então a tua divina vontade Venha a divina vontade Nesta assim que eu estou a fazer Em todas as ações Que eu farei durante o dia Eu não sou nada Deus é tudo Pai, eu te amo Livro do céu, volume 6 Trecho 6 Trecho 6 Perdão, o trecho é 64 Enquanto se é nada Pode ser tudo Continuando o meu habitual estado Vir dentro de mim O bendito Jesus E uma luz na minha inteligência Que dizia Então, Luísa Continua o seu estado Habitual, né? E dentro dela Ela vê Jesus Como uma luz Como uma luz Na inteligência dela E dizia Enquanto se é nada Se pode ser tudo Mas em que modo Toma-se tudo Com o sofrimento Torna-se tudo Com o sofrimento Sofrer Faz com que A alma se torne Potífese Potífese Sacerdote Rei Príncipe Ministro Juiz Advogado Reparador Protetor Defensor E como o verdadeiro sofrer É o sofrer querido por Deus Em nós E se a alma Se une em tudo A seu querer Esta união Esta união Unida ao sofrer Faz que a alma Impere Sob a justiça A misericórdia De Deus Sob os homens E sob todas as coisas Então Jesus Vem falar Para Luísa E para todos nós Vem ensinar O modo De sofrer E o valor Que tem Este sofrimento Então Ele revela Aqui O que o sofrimento Faz na alma A alma Que aceita A sofrer Só por Por amor Né Ao querer De Deus Por amor A Deus O sofrer Querido por Deus Que ele fala Que o verdadeiro amor É sofrer Só Só pelo amor Querido De Deus Né O sofrimento O verdadeiro amor Você sofre Porque Deus É Quer Né É É um sofrer reparador É um sofrer que Deus É Quer em você Que faz a alma Né Que É Que Esse sofrer unido Com Deus Com o querer De Deus É Imprime Na Na alma Né É Faz com que A alma É Impere É Sobre a justiça E sobre a misericórdia De Deus Então Se você aceitar Sofrer Pelo amor De Deus Pelo querer De Deus Que é o verdadeiro Sofrimento Né Quando é um sofrimento Querido por Deus Essa alma Vai adquirir Em si Né Vai É 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 Pontífice A alma Sofrer Por Deus Por amor A Deus Unida Ao querer De Deus Vai se tornar Pontíssimo Pontífice Sacerdote Rei Príncipe Ministro Advogado Né Protetor Reparador Né É Príncipe Né Então Com Com você aceitar O seu fé com Deus Isso É Você aceitando também A ser Um nada Né É Para Porque você É Sendo nada Aí é que Deus Vem trabalhar Em você E quando Deus Trabalha em você É porque você Está sendo É Purificado A sua alma E se você Aceita Você vai se tornar Tudo isso aqui Que está dizendo Nesse triste Você vai se tornar Sacerdote Rei Profeta Né Vai Príncipe É Advogado Reparador Protetor Defensor Então Esse é o verdadeiro amor Que Quem sofre Pelo querer de Deus Unido com o querer de Deus Né Então Ele continua E torna A alma Quando A alma se torna Imperador Imperador Né Ela impera Sobre a justiça Misericórdia E sobre também Os homens Né E sobre todas as coisas Criadas Por Deus Agora sim Como a Cristo O sofrer Lhe deu Todas as mais Belas Qualidades E todas as honras E ofício Que a natureza humana Pode conter Assim a alma Participando No sofrer de Cristo Participa das qualidades Das honras E dos ofícios De Cristo Que é o todo Então Quando A alma Aceita Esse sofrimento Né Vai se igualar Ao sofrimento De Cristo Que Quando ele sofreu Ele adquiriu Né É Todas as belezas E qualidades Honras Todas as honras E E ofícios Né Da natureza humana Né Que Que pode Conter Assim A alma Então Se você Unindo com Cristo Você vai adquirir Tudo isso Você É É É Unindo o seu sofrimento Com o de Cristo Assim a alma Também vai participar De todas as qualidades De Cristo Né As qualidades E as honras E dos ofícios De Jesus Cristo Que é tudo Né Que é tudo E se torna também Um tudo Junto com Jesus Continuando no volume 6 Né 23 23 de 1903 Não há beleza igual ao sofrer somente por Deus Então Ele vai falar que Não há Sofrimento Beleza igual ao sofrimento De Deus Por Deus Ao sofrer por Deus Né Somente por amor a Deus No meu íntimo Fiquei impressionada Com o que Tinha escrito assim Como se não Estivesse Conforme a verdade Por isso assim Que vi O bendito Jesus Diz Então Luísa Vem falar aqui E que Ela ficou No íntimo dela Ficou impressionada Porque ela tinha escrito Né Escrevido Ali Tinha visto Ali E ela duvidou Se era verdade Por isso Ela questiona Jesus É É Se era verdade O que Tudo isso Que ela escreveu Então Jesus vai e diz Senhor Quer dizer Ela Senhor O que Escrevi Ela diz Para Jesus Senhor O que Escrevi Não está Bem Como pode ser Tudo isso Só como Sofrer Então ela duvida Jesus Jesus Como era Como era que Pode Alcançar Tudo isso Só pelo Sofrer Ela duvidou Um pouco Questionou Jesus Então Então Jesus Diz com o sofrimento de Jesus, vai partir duas flechas. E essa flecha ele vai explicar agora. Uma do meu coração, uma sai do coração de Jesus, a primeira flecha, que é de amor e fere a todos aqueles que estão no meu regaço, isto é, que estão na minha graça. E esta flecha produz chagas, modifica, irrita, aflinge, atrai, revela, consola e continua a minha paixão e redenção naquele que estão em meu colo. Então, a flecha que sai do coração de Jesus é uma flecha de amor que fere todos aqueles que estão no regaço dele, na graça dele. E essas flechas, o que produz essas flechas na alma vai produzir a chaga de Cristo, as modificações, irrita, ele fala, irrita, aflinge, atrai a alma, revela, consola e continua a paixão dele na obra da redenção. Quem está no colo dele vai participar das virtudes e as graças de Deus. É a flecha do amor de Deus que fere a alma. A outra parte do meu trono, eu confio aos anjos. Então, a outra parte, ele vai, do trono dele, ele vai confiar aos anjos. Para quê? Para as quais, como ministro, meus fazem correr estas flechas sobre qualquer espécie de pessoa. Então, as flechas de Jesus, ele vai confiar também uma parte aos anjos. Para os anjos distribuírem essas flechas a cada criatura. Para atrair a cada criatura. Para tentar fazer com que as pessoas se convirtam. Porque dizem aqui, os anjos, as quais, como ministro, meus fazem correr as flechas sobre qualquer espécie de pessoa. Punindo-se, punindo-as, né? Exercitando todos a conversão. Então, tem as flechas, assim como tem as flechas de amor, tem as flechas de punição. Porque também não deixa de ser uma flecha de amor. Porque a punição é por amor de Deus também, né? Então, essas flechas que é confiada aos anjos, vai atingir toda espécie de pessoa. Vai punir as pessoas, vai punir as pessoas, exercitando, fazendo com que as pessoas se voltem à conversão, né? Se voltar para Deus, né? Um toque dessas flechas, às vezes as pessoas não estão afastadas de Deus, mas quando é atingida por uma flecha de punição, que é o sofrimento, né? Que é algum tipo de coisa que a pessoa está passando. Então, quando a pessoa passa por algum tipo de sofrimento, essa pessoa se volta logo para Deus. Se converte para Deus, né? Então, essas são as flechas de punição que são concedidas, confiadas aos anjos, né? Para que os anjos distribuam por cada pessoa. Agora, enquanto isso dizia, me participou suas dores, dizendo-me, Eis também em ti a continuação de minha redenção. Então, ele faz com que Luísa sofra a paixão dele, né? Participa das suas dores, a paixão dele. E diz para Luísa que ela é também a continuação da redenção dele. E continua no trecho, no livro 6, volume 7. 24 de 1903. Como cada palavra de Jesus são tanto elo de graça. Então, aqui ele vai falar de cada palavra de Jesus, que são elo de graça para a humanidade. Continuando o meu estado habitual, mal vi o bendito Jesus dentro de mim. E como se quisesse continuar a tirar-me as dúvidas disso. Então, Luísa, como ela é, continuava em seu estado habitual, mal viu Jesus e vai dentro, né? Bendito Jesus dentro dela, né? Ela vê Jesus dentro dela e logo ela questiona a Jesus para tirar as dúvidas dela, né? E diz, e ele diz, minha filha, filha, eu sou verdadeiro, mas eu sou verdadeiro mesmo. E jamais pode sair de mim a falsidade ou mais alguma coisa que o homem não compreenda. E isso faço para fazer ver que se não se compreende bem a palavra, como se pode compreender em tudo o Criador. Então, Jesus fala para Luísa que ele é a verdade, né? E jamais dele pode sair a falsidade, né? E que o homem, e que algumas coisas que o homem não compreende, né? Isto é, ele faz, faço para fazer ver, né? Ele faz com que o homem não compreenda. E faz para fazer ver se não se compreende bem a palavra dele, né? Como se pode compreender em tudo o Criador. Então, se o homem não compreende a própria palavra de Deus, como pode compreender o Criador? Então, ele continua. É uma pergunta que ele faz, né? Mas, no entanto, a alma deve corresponder. Então, o homem deve, a alma deve corresponder à palavra de Deus, né? Corresponder à graça de Deus praticando a palavra que sai de Deus, a palavra de Deus, né? Colocando em prática. Porque ele fala que cada palavra dele são tantos elos que saem dele, nos quais faz dom às criaturas. Tão são as luzes de Deus que você recebe. E essas luzes que é a palavra de Deus, você deve corresponder em colocar em prática as verdades de Deus, né? Para fazer com que todas as criaturas recebam esses dons. E se corresponde a este elo, a correnta aos outros já adquiridos. Se não, então, se você corresponder a este elo, a correnta a outras pessoas, né? Adquirindo-se as outras pessoas, né? E se não corresponde, os devolve ao seu Criador. Então, se você não corresponder à palavra de Deus colocando em prática, a palavra volta para Deus. A graça de Deus volta para o Criador. E não só isso, senão que eu somente falo quando vejo a capacidade da criatura que pode receber esse don. Por quê? Porque Deus fala assim, porque Ele não quer desperdiçar os dons dEle. Então, Ele prepara a pessoa para receber as graças, esses dons, né? Ele só dá para as pessoas se as pessoas têm capacidade de receber esses dons dEle. Porque não adianta nada, Ele dá o dom à pessoa e a pessoa não tem a capacidade de receber. Então, é preciso que Ele capacite as pessoas para receber o dom dEle, né? E se a alma corresponde, não só adquire tanto elo de graça, mas adquire também tanto elo de sabedoria divina, né? Então, se a alma corresponde às graças de Deus, Deus vai dar, encher essa alma de tanto elo de graça, né? De tanto elo de sabedoria divina. E se os vejo acorrentado com a correspondência, disponho a dar-lhe outros dons. Então, Deus quer dar sempre mais. Ele vem de uma alma correspondendo às suas graças. Ele exige de suas graças, né? E quanto mais você corresponde, mais Ele dispõe outros e outros dons. Mas, se vejo meus dons rejeitados, retiro-me guardando-o em silêncio. Mas, se Jesus vê que a alma não corresponde às graças dEle, né? Ele rejeita as graças dEle. Ele retira as graças, os dons e coloca-se em silêncio. Não se manifesta a essa alma que dispersa aos dons de Deus. Amém? Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe.